Vejo hoje eu e mais três amigos estamos indo fazendo uma viagem insana Acabamos de chegar no aeroporto, estamos indo pra sala de embarque Como sempre, a gente chegou no aeroporto um pouquinho atrasado Então a gente tá correndo pra não perder o nosso voo Bora, bora, inclusive não, Jim, grava depois, mano A gente tá atrasado, já saímos atrasado de casa Bora, gente, bora Vamos correr pra não perder o voo Metade do pessoal decidiu vir a pé E a outra metade decidiu vir a cisteira Que é de preguiçoso Portão 24, é mais pra frente, mais pra frente ainda Tem que andar mais Mais pra frente, cara, são Embarque, encerra, 8h30 Agora são 8h24 Caraca, mano Continua correndo Por que comigo é sempre assim, mano? Sempre loucura Chega, mano Peraí O voo tá encerrado? Não, não, não tem como entrar Não, não, não Como vocês podem ver, mano, não tem mais ninguém na fila Tem mais gente que aparentemente também perdeu o voo Que sirva de lição O pessoal da companhia conseguiu colocar a gente no próximo voo Nós vamos conseguir chegar no Rio Que sorte que a gente conseguiu pegar esse outro voo, hein Ó, velho, nem acredito nisso Vamos embora, vamos embora Nem olha pro lado Nem acredito, gente Consegui embarcar Vamos chegar no Rio de Janeiro quase meia-noite Mas a gente teve sorte de ter um voo, né? Não, não tem o que reclamar, Arnaldo Só agradecer Era pra gente estar em Belo Horizonte nesse momento, entendeu? Dentro de casa, de novo Não vou mentir O voo foi muito tenso Gente do céu Começou uma turbulência no meio Que a gente tava comendo E... Nossa senhora Vem, derramou tudo Caramba Vem, eu nunca na minha vida passei por uma turbulência dessa Vocês tão rindo, né? Tô rindo de nervoso Mas eu tô rindo, né? Vai tá chovendo na fonte Vai dar mais nitido Caramba Vem, tá uma turbulência Ai, meu Deus A luz tá apagando Eu acho que agora estabilizou E a comida até caiu no chão Ai A luz aqui de cima Tá apagando e acendendo o tempo todo Juro Isso não é... Isso não é normal, mano Tá uma turbulência muito grande E a minha comida como se não fosse nada Não, é porque eu tô nervosa Ai quando eu tô nervosa eu como Ai, ela não para de balançar, véi Mano do céu Tá tudo bem aí? Para de filmar, mano Eu tô nervosa, desliga essa câmera, Arnaldo Não, véi, que saco Todo mundo morrendo de medo Você com isso na nossa cara Ah, amor de Deus Eu nunca passei por uma turbulência desse jeito, mano Para, para Para, Arnaldo, véi Mano Isso tudo, galera É porque a gente perdeu o voo Se a gente tivesse pegado o voo Certo, a gente já tá passando por um voo com muita turbulência Mas enfim Tô tenso Ai, tomara que a gente chegue bem Mano, eu acho que o avião tá acabando a energia, meu bem Para, Arnaldo, para com isso Mas a luz apagou, Arnaldo Toda hora assim de abada Tá piscando, mano Ai, meu Deus do céu Os outros ali tão como? Falaram que tem que ficar assim É proteção caso o avião cair Mas ele vai cair não, só pelo amor de Deus É sério, gente Sério mesmo, gente Achei que ia ser uma viagem tranquila, juro Eu vi um voo todo tremendo Mas chegamos aqui no Rio de Janeiro Já é meia-noite Chegamos bem tarde Vamos agora para a casa de youtubers Amigos nossos Preciso agora dar uma respirada Porque eu tô muito tenso até agora Acabamos de chegar no nosso destino final Com muitas horas de atraso Mas sim Quem achou que era a casa deles Acertou Gente, seguinte Queria pedir desculpa ao atraso Nós perdemos o nosso voo Além disso O nosso voo teve uma turbulência insana Que eu achei que o avião ia cair Mas enfim, estamos bem Que bom, né? Que bom que chegaram Chegamos Agora tem comida ali Agora sim Comida? Tem comida? Tem comida? Tem comida A recepção, pessoal, aqui é outro nível É quatro pizzas É pastel Você não sabe contar Conta de novo Vamos lá Um, dois Depois A quarta tá, ó É o sono, gente Eu perdi um voo O de hoje tá longo Pra quem? Enfim, gente A gente vai comer aqui Que eu tô cansado E amanhã Nós vamos pra outra Pra gente, vai? Amanhã? Pra Angra Pra Angra Uma praia secreta Tenho aqui Juliana Baltar Oi, gente Eu tô muito feliz De estar aparecendo nesse vídeo Uma das maiores youtubers do Brasil Ai, meu Deus E... Rapidinho aqui Já tá de madrugada A gente tem que dormir daqui a pouco Eu queria Só fazer um teste com ela Ver quantas seguras você virou no papão Zero Não, mas não Você vai testar agora Mas qual é desse tamanho? Não vai virar nunca Ai, abriu a pulseira ainda É isso Tudo Tchau, gente Tchau Eu vou embora Lucas Neto Eu contratuo agora, hein Ihhh Ah, Feliz Como sempre São ótimos anfitriões Parece que a gente tá num hotel, mano Tem comida aqui Água Mano, olha isso aqui, mano Eu acho que eu já vou dormir Porque amanhã a gente acorda cedinho Pra ir pra um outro lugar Vamos encontrar também Um outro youtuber muito famoso E amanhã eu volto com vocês Bom dia, gente Agora são, acho que nem 6 horas da manhã Já tamo como, Thiago? Assim Opa Cuidado, cuidado Acabamos de chegar agora no nosso destino final Que é uma casa em Angra O pessoal tá ali descarregando as coisas E essa aqui é a casa Eu tô um pouco curioso, mano Porque vai ser aqui que a gente vai ficar os próximos dias Parece ser muito grande, velho Vocês já acharam o quarto de vocês? Acabamos de achar É esse? A gente já deu Esse é o quarto de vocês? A gente já deu 3 voltas nessa casa, Renaldo Você ainda não são tamanho Eu tô curioso E olha só É, a Larissa vai dormir aqui Nesse negócio de bebê E eu vou dormir aqui Perfeito Deixa eu ver Essa é a bolsa da Aninha Ué, será que ela já se apropriou desse Se a Aninha tiver pegado esse quarto mesmo Tem uma banheira no quarto Pô, eu como não sou bobo nem nada Já vou deixar minha mochila aqui Porque aí, mano, ó Ocupa o meu território Virou nosso quarto Tem até uma vista pro mar, galera Olha isso Uma praia privativa ali embaixo Velho, olha o tamanho dessa sala Pra cá tem uma varanda também Imensa, como vocês podem ver Aqui também tem uma cozinha Nossa senhora, mas a cozinha é maior que minha casa Olha a cadeira Deixa eu ver Mano, isso é uma cadeira Parece uma escada Essa aqui, pelo visto, é a praia privativa da casa Tá vendo? A casa tem uma praia só pra ela Ninguém mais pode ir nessa praia A não ser quem tá nessa casa Tem um deck ali E parece que a Aninha tá lá Tem uma pontezinha aqui E uma pedra, tá? Se eu cair aqui Já era Mano, que casa é essa, amigos? Maneiro, né? Inome, né? Caramba, o que vocês estão fazendo aí? Olha aqui, tartaruga Tartaruga? Aham Meu Deus, uma tartaruga nadando mesmo Ela tá sem uma parte do casco, olha Ela vai vir pra superfície, não Caramba, caramba Meu Deus, uma tartaruga Gente Mano Daqui a pouco vai ver o tubarão, a raia também Caramba Mano E aí, amor, o que você acha dessa casa? Maravilhosa Eu não consegui visitar ela inteira ainda Você conseguiu? Eu tô tentando fazer um tour aqui Mas a casa é infinita Não dá, né? Não acaba nunca E aqui, inclusive, a Rafa tá te procurando Tem 40 minutos que ela tá te procurando O labirinto que é a casa Eu vou lá atrás dela Pô, a gente podia fazer um passeio de barco, hein, meu bem? Não, aqui eu tô apaixonado Você viu que tem até colchão de casal ali fora? Pra poder deitar, né? É, eu vi aquilo ali É, com certeza Sério? Conversei com os meus amigos e todo mundo topou Decidimos alugar uma lancha Pegamos um barco, mano Tipo aquele ali que vocês estão vendo Acabei que eu não consegui mostrar pra vocês Mas isso é o quê? É tipo uma lancha? É isso que a gente tá? É uma lancha, é uma lancha É uma lancha Uma lancha de última geração E assim, meu vídeo tá tão aleatório Que do nada vaza no fundo quem? Resende É isso, olha Resende, resende Chegou no rolê também E o cara já vem como? LV? Cadê? Cadê o pé? Cadê o pé? Tá ali, deixei o LV O cara veio vestido, cônjuro, em 100 mil reais no corpo assim Rino, rino, rino Nada, filho É uma honra estar te encontrando, irmão Pô, prazer Tamo junto A volta Resendog agora, o cara é empresário Caraca, moleque Eu ia ter que me chamar pra comer o rango, hein? Não, todos vocês estão assistindo, mano Já vou até fazer meu merchanzinho aqui O lancha é bom, mano Eu vou lá um dia pra Londrina Experimentar o rango do cara, mano Já foi lá uma vez Ô, agora eu ia te perguntar Você tá gravando um vídeo de uma hora Vlog a última hora E o que a gente vai fazer nesse negócio? Porque agora eu entrei também no negócio Agora eu quero já saber o que a gente vai fazer O que vocês estão fazendo Ali tem uma portinha Uma trilha Vai chegar numa casa abandonada É mesmo? Casa abandonada Nossa, ó Ó João Vem aqui Eu vou levar o João Porque eu sou um cara Medroso E aí, eu tenho o braço do João Peraí, peraí, peraí Aqui, ó Qualquer problema a gente tem ele aqui, ó Joãozão vai Joãozão é nossa segurança Cara, aí é sério mesmo Essa casa, essa história é isso, né? Pô, eu anime lá, hein, mano Bora, bora Calção mesmo Do nada anda No crown Não, não Eu tenho um jet aqui Não dá pra usar o jet Dá pra ir até ali, ó Aí dali a gente Mano, sinistro Vou inclusive, mano Mostrar pra vocês o barco Que a gente tá ficando Depois eu vou mostrar ali por fora Porque acabou que eu entrei correndo E eu não filmei pra vocês Aqui, mano, é uma casa Se liga Tem aqui uma sala Tem uma televisão Pra quem quer assistir Aqui é onde o piloto fica Dá pra pilotar o barco de dentro Tem uma cozinha aqui também, mano No barco, velho Que da hora Tem um mini quartinho Com duas caminhas Pra você poder deitar Ó, duas pessoas podem dormir Aqui se quiser Ih, mano, ó Banheiro Tem banheiro, velho Isso eu não tinha visto Tem um banheiro Aqui tem uma suíte presidencial, mano Se liga, que massa Uma cama pra galera poder dormir Um banheiro também Desfarrado Uai, mano Caraca O Rinaldinho agora O cara O cara tá bravo, meu amigo O cara tá bravo O cara pegou um barco Pra todo mundo E Olha isso daqui Mano, uma cama É, mano Bizarro, bizarro, bizarro Sabe o que você tá pagando isso aqui, Resente? Figurinha da Copa Falei Figurinha da Copa Obrigado, Neymar Gold E aí, Matheus Dudo? Pô, tá quente Jet, boia Um negócio ali que eu nem sei o que é Pode vir que tá quente, cara Tá, tá quente? Tá quente Nossa, senhor Eu vou pular, mano Eu vou pular Porque eu quero mostrar pra vocês, galera O barco de longe Nós alugamos esse barco Pra gente poder ficar algumas horas E hoje, o dia inteiro A gente vai ficar curtindo o rolê aqui no barco Tem jet ski Tem a lancha Tem um monte de boia Tem umas praias Pra gente poder explorar também Chegamos hoje aqui em Angra E já estamos vivendo Como se não houvesse amanhã, família Tem uma outra parte do barco Que eu não mostrei pra vocês Essa aqui, ó É a ponta do barco Tá vendo a ponta? Eu quando desci na água Pra mostrar ele pra vocês Eu reparei Que tinha uma cama aqui também Tipo uma espreguiçadeira Pra você relaxar E não tinha vindo aqui ainda, mano Aí ali em cima, ó Tem uma área também Que o pessoal pode ficar relaxando De boa É bem da hora Só é difícil de vir, mano Tô com o celular na mão Tô com medo desse trem cair na água Que se cair aqui eu perco ele O Luiz foi nosso motorista Ele buscou a gente jet ski E colocou a gente na praia Muito obrigado, viu? Vou dar cinco estrelas no aplicativo Demorou? Chegamos na praia em grande estilo Chegamos na praia de jet ski Tem uma placa aqui, ó Falando que não é permitido acampar Tem alguma coisa de diferente No meio dessa floresta Vamos ver se tem alguma trilha Se tem alguma coisa Pra gente poder explorar Eu realmente fiquei curioso Chegou o rango Olha só, mano Olha como chegou o rango O aplicativo aqui vem diferente, mano Eles entregam de barco, mano Resendog vai ter essa aí também, não? Vai, entrega de barco Aqui, mano A galera entregou o rango pra gente de barco Na praia Não, tá escrito ali, tá Django's Bar Deixa eu ver, pera aí Django's Bar É o barco que entregou o rango pra gente Batata também? Tem batata Pô, pera aí, pai Pera aí Encontramos aqui uma escada Um portão Que aparentemente pode entrar Estamos agora no meio do mato Cuidado Porque a gente tá de chinelo No meio do mato, mano Pode ter bicho Pode ter cobra Ó, mas parece É uma trilha que pelo menos Ela é bem guiadinha, ó Tem muito mato Muito galho Nossa, tem um galho imenso aqui Se eu soubesse que a gente ia Parar numa trilha Eu tinha trago um tênis Pra ver o que acontece Na pior das fotos Do Thiago tá ali pra trás, ó Se dá alguma treta Se dá alguma treta O Thiago fica E vocês sabem que é o meu confio Ficar pra trás e sumir, né? É porque assim Você não precisa ser rápido Muito rápido Você precisa ser mais rápido Do que o último, entendeu? Então se a gente correr mais rápido Porque o Thiago A gente tá tranquilo Ah, ótimo Eu posso contar com meus amigos Pra sempre, galera Olha isso É uma casa abandonada mesmo Que loucura, mano Que loucura Bora, pô Entra ali? Bora Então antes do Luiz conversar Gente, o Luiz tá ali Ah, vendo Tem uma casa abandonada Ele tá comédia, Luiz Mas não é essa casa aqui não, pô Isso daqui Isso daqui é só um É, tem que andar mais pra frente Isso daqui é só um Um pré Só um gostinho Que isso, cara Ô Luiz, sério mesmo Você tá sendo um anfitrião duvidoso Você trouxe a gente Pro Rio E tá levando a gente Pra uma trilha Com lugares abandonados Vamos lá Ficar melhor, vamos lá Olha o lugar Que o Luiz trouxe a gente A gente veio fazer a trilha E por incrível que pareça A gente encontrou Uma casa abandonada Tem mais construções ali também Mas o pessoal Ficou com um pouco de medo De entrar Porque o lugar realmente Tá abandonado mesmo Caramba, gente No meio da trilha Tem umas árvores derrubadas Ô Luiz, aí é perigoso, cara Dá pra passar? Vambora, vambora Mano, mas Isso aqui não é uma trilha normal Se fosse uma trilha de boa De passar Não teria uns troncos Assim pra passar, velho Pois é, o negócio é sinistro mesmo Caramba, Luiz Eu tô com medo, mano Vamos, vamos Você é guerreiro, eu sei Eu sei que você consegue Caramba, gente Dá pra ir, dá pra ir Vamos, galera Vambora Mano, aqui não é mais trilha Deixou de ser Tá? Aqui agora é mato Aqui agora é mato E todo mundo de chinelo, mano Se tiver uma cobra aqui, galera Eu tô com medo E o nome dessa ilha Que a gente ancorou Chama Ilha do Dentista Dizem que essa ilha Era de um dentista Porém, ele morava aqui E por algum motivo Ele abandonou a casa que ele morava Tem uma casa ali, velho Caramba, mano Tem alimento, olha lá Será que tem gente que veio aqui Há pouco tempo, Luiz Isso daqui é mordida de algum bicho, tá? Na fruta lá Será? Olha isso aqui Ah, não, mano Pô, o negócio de sair com o youtuber É isso aqui, ó Uma câmera na mão do cara Uma mão na câmera do resende É um tentando trolar o outro O tempo todo, né? Olha lá, olha lá Outra casa Tem uma casa abandonada ali Ali o acesso é restrito E ali tá abandonado, hein Eu acho que ali é mais fácil Ali dá pra entrar na janela, hein Eu tô realmente com um pouco de medo Não era o intuito desse vídeo Mas vamos lá ver o que que tem, mano Ó, dá pra ver nitidamente Que a casa realmente tá abandonada Será que é de boa entrar? Vou perguntar se tem alguém Eu tô com um pouco de medo de entrar, mano Tem uma trilha aqui, pô Da última vez Só um negócio também, tá? Só um negócio Esses matinhos aqui É onde a cobra gosta, tá? Caraca, mira, gente Descalço, chinelo É que casa entulhada, mano A chance de ter bicho é muito alta É real muito alta A gente não toma... Não, vamos, vamos Cara, você tá descalço O Rezende tá descalço numa trilha Você tem certeza que você quer ir? Eu topo Se você falar que vai, eu topo Vocês topam, vocês topam? Não, bora Mas eu acho que tem alguém lá, pô Ah, vamos entrar lá, mano Se tiver... Se tiver no máximo que vai ser Pode ser um turista igual a gente Olha isso, mano Duvido, duvido É literalmente uma casa abandonada Resquícios humanos Resquícios humanos Aqui, ó Aqui, olha aqui, gente Olha aqui, ó Talvez tenha gente aqui, ó Resquícios humanos Eita, isso é recente Resquícios humanos Recente Recente Alguém pode ter... Vendo a data, a data de validade Vamos ver Aqui, ó Qual que é a data de validade desse trem? 7 do 2 do 23 Ih... É recente Um telefone Um telefone que eu não faço ideia se tá funcionando ou não Olha que coisa macabra, véi Tem uma escova de dente aqui também Nitidamente antiga É realmente uma casa abandonada Como eu falei pra vocês Aqui chama Ilha do Dentista Não sei se por coincidência ou não Tem uma escova de dente aqui Não, não, não Para, para Vocês tão zoando, mano Mano Jogaram galo lá Mano Tem um quarto aqui, velho Tem um quarto aqui Mano, olha isso Tá meio escuro, mas Tem luz aqui, não tem luz Tem alguém aí na casa Tem um colchão aqui, velho O que é isso? Alguém trouxe lanterna? Que lugar bizarro, mano Tem uma balança toda enferrujada aqui fora também O que é que tem aí, Luiz? O telhado tudo quebrado Olha os quartos, deixa eu ver Todos ainda tem colchão Ou seja, quem morava aqui Tava aqui há pouco tempo Tem uma praia ali, ó Privada, tá vendo? Mas aqui, mano O cara que morava aqui Ele abandonou a casa, pô Podia ter vendido pra mim Abandonou tudo Eu acho que deu ruim Porque, tipo, pra ele ter que abandonar tudo Alguma coisa aconteceu E tem tudo aqui, tipo, os itens dele estão aqui Foi na cozinha? Não Caraca, outro banheiro Outro quarto Tô chocado, cara A gente vai fazer a trilha ali Como quem não quer nada E chegamos aqui Olha, olha, equipamento São ferramentas de trabalho Parece ser um rádio Olha isso Deixa eu ver Parece ser um rádio Parece ser um rádio Mano, deixa eu ver o negócio aqui Calma aí Vem, segura isso aqui A gente consegue Calma aí Mano Olha isso Tem vários equipamentos aqui em cima também A gente já achou esse rádio Isso encaixa aqui? Eu acho que sim Caraca, moleque Será que tem alguma coisa a ver? Isso são coisas que supostamente são de valor Mano, uma pessoa não abandona a casa E deixa isso aqui à toa Não, e é estranho porque, tipo assim A casa é gigantesca Por que alguém iria embora assim, né? Gente, mas e se ele não tiver Ele iria embora? Que isso, meu bem Não, não fala um trem desse, não Você tá falando o quê? Que tem alguém morando aqui ainda? Não sei Tem vestígio de gente morando aqui, entendeu? Eu vi um tênis ali também Ai, mano Ai, meu Deus Um quadro Do nada Do nada Um quadro no chão de um golfinho Tá, um quadro de um golfinho Tem uma dispensa aqui também, gente Nossa, velho Olha isso Achei uma bota Caramba, mano Os meninos vão chamar a gente pra ir lá pro fundo O que que tem? É um teto assim que é gigante O quê? Um lugar que guarda todas as informações Aqui é um servidor, cara É um servidor, mano Caraca Meu Deus, o teto tá caindo O teto tá caindo Mas com certeza devem ter arquivos aqui dentro Que possam desvendar o porquê essa pessoa abandonou essa casa Eu realmente não sei o que pode ser Mas pelo estado da casa Coisa boa não é Olha, outro cômodo aqui também abandonado Caramba, mano Tem uma parada pra abrir aqui, velho Tem um cômodo aqui também, galera Que é como se fosse o banheiro E olha o estado da privada Toda quebrada E o cheiro daqui também Não tá muito bom Eu acho que a última pessoa que usou esse banheiro Não deve ter dado descarga Acabei de achar um livro E olha, olha o estado dele Ele tá bom Em ótima conservação Tem aqui também uns mapas Que, mano, são coisas de valor Não faz sentido a pessoa que abandonou ter deixado isso tudo aqui O telhado aparentemente tá caindo aos poucos A sensação que eu tenho É que esse lugar tá realmente desabando E ficar nesse lugar Quanto mais tempo a gente fique Mais risco a gente corre de cair o telhado De cair alguma coisa Aqui, aparentemente, é a cozinha E eu peguei a lanterna do celular da Larissa Pra tentar iluminar alguma coisa Porque, olha só Tem uma dispensa da casa E ela tá cheia de coisa, mano Olha isso A chance de ter um bicho aqui é muito grande Forma de gelo Mano Mano, tem uma aranha ali também Credo Olha isso, mano Não faz o menor sentido a casa de um dentista Ter umas coisas assim Tem um lixo aqui, galera Com coisas recentes, mano Tem até uns alhos E alho a galera usa Pra espantar vampiro Olha aqui, ó Tem mais uma escova de dente Tem também Um pote de batatinha Uma garrafa, como vocês podem ver E tem mais coisa pra cá, mano Ai, ai, ai Ai, meu Deus Meu Deus A garrafa que tava aqui caiu Mano do céu Que barulho é esse, não? Não sei Tomei um susto Eu passei Eu passei pela garrafa E ela caiu sozinha Você deve ter esbarrado Não é possível Eu não esbarrei Eu não esbarrei Não tem como eu ter esbarrado A galera viu Não tem como Vamos embora Por favor, vamos sair Vamos sair Todo mundo já foi Mano, é uma cozinha realmente abandonada Anda Vamos embora Tá, vamos embora Quanto mais tempo a gente fica nesse lugar, galera A gente tá se expondo a mais risco Vamos embora então Nessa casa abandonada Porque depois dessa garrafa quebrando sozinha Coisa boa Com certeza não é Vamos embora Sério Eu não quero ficar mais nessa casa não Eu passava a garrafa Quebrava sozinha Tá maluco Vamos embora Vamos embora Eu não quero ficar aqui mais nessa casa não Tem uma outra casa pra lá também Eu almocei pra vocês quando estavam vindo E eu tinha até pensado no início Em explorar lá Mas eu realmente Tô com medo Eu acho melhor a gente ir embora desse lugar Antes que alguma coisa ruim aconteça O que você achou? Mano, duvido Duvido Isso é o ninho de cobra? De que que é isso? Não, pera aqui Mano, a gente acabou de achar aqui Um ninho De larvas Olha isso Isso aqui não é folha não Isso aqui são larvinhas Elas tão mexendo Tá vendo? Olha que coisa bizarra Tá vivo esse trem, mano Tá vivo Tá vivo Pô, essa ilha tá bizarra, mano Vou meter o pé daqui logo Vou meter o pé daqui logo Gente, do nada Apareceu um dálmata Olha isso Do nada Ele tá correndo Ei, doutor Ei, doutor Isso é mais uma coisa que confirma Essa casa abandonada que a gente foi Talvez não esteja tão abandonada Quanto a gente pensa que tá Chegou aqui já o jet ski pra gente ir embora Vamos voltar pro barco Porque ficar nessa ilha Eu não quero ficar mais de jeito nenhum Último passageiro que tava faltando chegar no barco Tiago Alenda E aí, Tiago Vamos voltar nessa ilha um dia? Amanhã Vamos sim Tá maluco Nunca O pessoal aqui, galera Estendeu aqui, como vocês podem ver Um tapete gigante O Luiz tá ali curtindo Eu quero ir nesse trem Eu quero ir nesse trem Peraí que eu vou Peraí que eu vou Nossa, já tá frio Isso aqui é o quê, mano? É um tapete pra ficar relaxando? É um tapete relaxado Fica aqui de boa É como se fosse uma espreguiçadeira É, tu fica aqui só aqui na água Aí pode ficar aqui por hora Sobe aí Caramba, deixa eu ver se eu consigo subir Ai, nossa, meu Deus do céu Mano do céu Gente, é um tapete flutuante mesmo Fica em pé Ou fica em pé Ou fica em pé Só vou deixar você Fica em pé Ó, tá vendo? Ó Cuidado, Luiz, cuidado Onde tá virando? Coitado Meu Deus, o que tá virando? O que tá virando? O que tá virando? Nossa, vai aí, mano Nossa, o que que é isso, mano? Olha lá Ah, não Mas o Luiz tá trolando a gente, mano Nossa, o que é isso? Boa, Matheus Salvou a pátria Tá sendo um soleil mais da hora Que eu já dei na minha vida A trilha que a gente fez Foi nessa floresta Entendeu? Pra chegar naquela casa abandonada Ó, pra vocês verem como é que é Mata fechada Fechada mesmo Mas, enfim Agora vamos só curtir, mano Vamos ficar um pouquinho de boa Dando uma relaxada Porque a gente também Merece, né? Se liga só O que que o Luiz pediu Pra Giovana pegar O que que é isso, gente? É um propulsor É um propulsor? Cuidado, tá muito pesado Mas você segura isso E esse trem te empurra na água? É Calma É isso, eu tenho que ir no seu braço Mas não, mas eu queria Pera Ai, o tapete O pessoal com esse tapete tá tronando Tem ele aqui Mas calma Mas calma Mas calma Só pra eu entender Isso aqui é como se fosse uma moto aquática É Tu acelera e vai fora Eu seguro na mão assim E vou andando debaixo d'água, é isso? Debaixo d'água Mas vai com a máscara Caraca, velho Calma Tem que tirar o colete Ó, vou tirar o colete aqui Pra poder usar o propulsor Vou tentar então usar esse propulsor Debaixo d'água Música Música Caraca, Luiz! Quanto você pagou nisso aqui? Eu quero comprar a tua mão! Tô agora passando o bastão pro Joãozão. Mano! Oi, João! Só que com essa máscara você não vai conseguir ir. Você tem que ir sem ela pra você conseguir afundar. Eu vou te dar a minha. Pera aí que eu vou te dar a minha. Luizão agora tá indo de stand-up. O cara é o cara dos esportes. Mano, olha lá. Uma hora é propulsor, uma hora tá numa prancha gigante. Eu vou ficar como? Vou ficar nadando com os peixinhos mesmo, amigos. Aqui é muito fundo, mas eu acho que dá pra gente encostar lá embaixo na areia. Me deram um pedaço de pão e eu vou jogar na água pra gente ver o que acontece. Coloquei, coloquei. Na mão. Mordeu a câmera, velho! Mano, coloquei o pão, mano. O peixe veio quente no meu dedo. Tá maluco. Ó, pra todo mundo. Ó, a plateia. Filma a plateia aqui, a plateia. A plateia. Eu tô filminando. Ó, ó, ó. Pressão, pressão. Ó, ó. Calma, calma. Calma, calma. Não, amor, ficou feio agora, hein. Calma, calma. Pega com a mão, pega com a mão mesmo. Vai com a mão, pô. Já tem que ser embaixo, Renal. É mesmo, mano. Já tem que deixar embaixo. Já tem que deixar embaixo. Jogou o pão? É, verdade, verdade. Vai acabar com o pão. Último, último, último. Último pão, último pão. Caramba, eles já assistiram o Nemo, cara. Calma, calma. Ele abaixa o negócio. Não dá, não dá, não dá. Mas se eu tivesse com o anzol... Se eu tivesse com o anzol, juro que eu pescava, tá? Ai, ai, ai. Me mordeu. É a vingança, velho. Ai, ai. Mano, me mordeu fortão, velho. É, galera. Não deu pra pescar, não. Tentei pescar, não deu. Ó, ó. Ó o Joãozão. Ó o Joãozão. É, filho. Cuidado que o peixe morde, tá? Mordeu foi minha canela. O nosso olhei de barco tava muito legal. Mas, de repente, a bateria do barco acabou. Gente, seguinte. Começou a apitar bateria no iate. A gente tá achando que o barco tá acabando a bateria. Calma, gente. Calma, calma. É só bateria. A gente vai ficar boiando. Mas vai ficar sem bateria. Mas a gente vai ficar boiando. Calma. É só bateria. Olha esse barco. Para de rir, gente. Mano do céu, eu tô com medo. Eu tô com medo real. Meu. Aqui, ó. Pegar o colchão. Olha o colchão boia. A gente deu pro colchão. Vai tacar tudo que boia. Gente do céu, eu tô com medo. Real. Eu tô com medo. A gente voltou pro iate. Parece que a bateria dele acabou. E parece que aqui, ó. Debaixo do colchão tem boia pra poder pegar. Tá vendo? Então, se realmente a bateria acabar, aqui tem boia pra todo mundo. Mas, mano, o pessoal lá em cima tá com muito medo. Eu vim aqui pra falar pra vocês. Por algum motivo, a bateria do nosso barco começou a acabar. O tempo fechou, como vocês podem ver. Por algum motivo, eu tô começando a ficar com medo. Ó, amigão. Tá tudo bem? Mais ou menos. Mais ou menos por quê? O que aconteceu? Fiquei no probleminha aí. A bateria tá acabando? Tá. Tá pitando. Mano, eu tô com medo. Mas e o que a gente faz? Esperar um pouquinho, ver se volta. Mas se esperar a volta? Vamos ver. Vamos tentar. Mano... E a gente tá no meio do nada. E a gente tá no meio do nada. O negócio tá doido. Mano do céu. Mano, eu tô realmente com muito medo, Thiago. Você acha que eu tô de boa, né? Véi, o que a gente faz, velho? O passeio era pra ser uma coisa suave. A gente tá jogando boia. Tô jogando boia. Não! Não! Fala com isso, véi. Não, é pra gente se salvar, gente. É melhor ter boia do que não ter nada. E você filmou que não tem nada perto pra gente nadar? O tempo fechou. O tempo fechou total. Renaldo, você achou colete de salva-vidas? Não, tem boia ali no fundo. Mas só que o lance é que eu não faço ideia do que a gente pode fazer. Eu tô arrepiando. Eu tô arrepiando. Não, mas calma, calma. Ah, então eu vou calmar. No meio do março. Eu acho que é igual o carro. Tipo assim, a bateria tá acabando. Se esperar um pouquinho, daí voltar. Foi isso que o cara falou. Vai se desligar. Vai se desligar. Porque a bateria tem que carregar a febre. A bateria... A bateria tá piscando aqui loucamente. Renaldo, cuidado. Eu não vou mexer, não vou mexer. Se você desligar o motor, cara, eu não vou ligar nunca mais. Ai, mano. Você viu isso aqui? Eu tô realmente com muito medo. É a bateria. Eu vou vomitar. Agora é real. Voltou! 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 O pessoal tá comemorando, mas a luz continua piscando, tá? Ou seja, a qualquer momento, a bateria pode acabar de novo. Então, eu já vou ficar aqui, ó. Já vou ficar aqui, porque qualquer coisa... Eu tô bem perto das boias. O Abisto tá indo e voltando. Tá indo e voltando. Vai dar pra gente chegar. Acho que sim, mas é um problema da bateria. Tá, mas é um problema que não compromete a integridade do barco. Na pior das portas, a gente vai ficar boiando. Vai ficar a deriva, assim. Não, dependendo, pode dar ruim. Pode entrar quando voltou e começar a descer o barco. Fala isso não! Fala isso não! Mas assim, voltou a andar, pelo visto deu tudo certo agora. Pelo visto deu certo. Espero que tenha andado certo. Tudo começou, mano, por causa do Resente, tá? Eu achei que tava fazendo graça. Não, o Resente pegou só e começou a gravar. Achei que era brincadeira. O negócio é sério. É, velho. A hora começou a pitar devagar. Aí depois começou a pitar mais vezes. Mas acabou não parou mais. Falei, meu Deus do céu, velho. Aí que a gente começou a ver os caras correr. E não para de aplicar. Mas assim, deu bom, deu bom. Mais tarde a gente vai tá sentado comendo uma carninha rindo dessa história. Exatamente. Então dá um soquinho da delha aí, ó. Vai dar bom. O tempo fechou total, galera. Mas ó, estamos chegando já em casa. Eu acho que no fim das contas deu bom. E a gente vai conseguir voltar em segurança pra casa depois desse susto, mano. Porque na pior das esportes daqui até ali, eu consigo nadar. Então agora tá mais tranquilo. Ai, meu Deus do céu. Calma. Deixa eu sair daqui. Ai. Agora sim. Terra firme. Terra firme, meu irmão. Terra firme. E esse susto, hein? Tá demais. Olha a tempestade que tá ali. Não. Foi uma casa abandonada. O barco quase... Muita emoção pro dia só. Muita emoção pro dia só, galera. Muita emoção pro dia só. Mas mano, no fim das contas, deu tudo certo. Foi apenas um susto da bateria do barco. É igual carro, mano. Você deixa alguma coisinha ligada que ele acaba a bateria. Se ele fica ligado, ele mesmo se autocarrega. Pelo menos é isso que eu entendi. Deu pra gente chegar. Tá tudo certo. Vou agora tomar um banho e dar uma descansada, mano. Que o dia foi muito intenso. Acabei de tomar meu banho agora e descobri que eu esqueci um monte de coisa. Como eu tô acostumado a ficar em hotel, geralmente no hotel tem secador, tem aqueles champuzinhos, tem aqueles sabonetinhos. E aí, mano, sempre que eu viajo, eu nunca lembro de, sei lá, pegar shampoo, sabão, barra de sabão. Nem toalha eu geralmente levo pra viagem. Porém, como aqui a gente alugou uma casa, não tem essas coisas. Então, mano, eu tomei banho praticamente só com água. Toalha, aqui tem, tá? O pessoal salvou. Mas sabão, por exemplo, olha só isso. Esse sabão aqui é um sabão que a galera usa a palavra mão. A gente pegou num banheirinho comum e a gente tá tomando banho com ele. Porque assim, não tem barra de sabão, tá ligado? Opa! Não tem barra de sabão, mas talvez a minha tenha trago, hein? Algum shampoo, algum condicionador. Vou até dar uma fuçada aqui depois. Ela não gosta muito quando eu faço isso, porque geralmente os cremes dela são cremes caros. Mas, mano, eu não tô na praia. Se eu ficar sem lavar o cabelo e tomar banho só com sabão, vai ser muito baia. E como a casa é longe de tudo, eu não sei se eu vou conseguir ir em algum lugar pra comprar tudo. Ah, e teve outra coisa que eu esqueci também, mano. Chinelo, tá? Eu esqueci. Esse chinelo que eu tô usando não é meu. O pessoal da casa emprestou pra eu poder usar. Só eu mesmo que vou pra praia e esqueço o chinelo. Chinelo. Vou andar na praia de quê? De tênis? Se liga só no meu prato, gente. Macarrão, coloquei molho branco e vermelho. E umas linguiças que eu tinha aqui também. E já enchi um pratão, mano. Um pratão sem. Até sem educação, né, ti? É, e eu fui o último a servir e quase que eu fiquei sem. Sabe, né? Você sabe disso. São tipo 5 da tarde e eu ainda não almocei, então... Fiz um pratão, mano. Parece uma montanha. Ô, gente. Ô, ti. A Larissa dormiu assim mesmo? A gente... Ela dormiu com a gente conversando. Eu e ela. E ela apagou. Olha o celular aqui. Ô, dó. Tadinha. Acabou tudo. Fazendo bico. Fazendo bico. Olá, olá. Boa noite, viu? Meu Deus, mano. Assim, galera. Tô aqui no quarto do Thiago e da Larissa, porque eu acho que a Aninha já dormiu e eu queria gravar te contando como é que tá acabando o nosso dia. Começou a cair uma chuva que, juro, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas, ó. Ó as gotinhas caindo. Tá vendo? Ó as gotinhas caindo. Tá chovendo pra caramba. E... O fato de tá chovendo me preocupa. Porque a gente tava cheio de ideias pra gravar em praia. A gente tinha mais coisa pra fazer em lancha, em outras praias. E chovendo a gente não consegue fazer isso. Sem sombra de dúvidas, é uma das minhas maiores preocupações. Inclusive, amigos, boa noite. Vou deixar vocês dormirem, tá? Esse aqui já nem precisa falar. É só com você. É só com você. Ah, Thi. E olha isso aqui. Eu ganhei um presente. Você acredita? Um álbum? Mais um. Mas esse aqui é diferente. Sabe quem me deu? Quem? Rezende. Rezende me deu esse álbum, mano. Tipo assim. Ele já deve ter saído, inclusive, o vídeo no canal dele. É um álbum só com figurinhas do Inaldinho. Olha isso. Que? O álbum inteiro? É sério, é sério. Inteiro? Inteiro. Olha isso. Calma, deixa eu mostrar com calma. Esse aqui é o que? Esse aqui é o time do Japão. Ah! Todo time é você com outra camisa? Isso, não. Muda a página. Calma. Aqui eu tô com camisa da Coreia, na real. Aqui ó, já mudou. O Rezende deve ter gastado um mês pra fazer isso. E ficou da hora, mano. Só o Inaldinho no álbum inteiro. A logo é a logo do canal. Isso aqui é muito trampo fazendo Photoshop. Juro, é muito trampo. Você sabe, tia. Pelo amor de Deus. Olha, Alemanha. Cadê a página do Brasil? Você já foi na página do Brasil? Tá pra trás? Página do Brasil. Acho que é aqui ó. A página do Brasil. Só o Inaldinho. Até aqui no time, ó. É o Inaldinho no fundo, ó. Inaldinho em todas as figurinhas. Meu Deus. Você já viu um álbum assim, tia? Eu nunca vi um álbum desse, não. Vai nas primeiras páginas pra você ver. A logo do canal em todos os estádios. Mano, o Rezende é muito doido. Meu Deus. Olha isso aqui. Isso aqui. Só a figura. Cadê a bola? Cadê a bola? Aqui. Vem, que isso dele. Muito trampo, né? Não, tá louco. Eu tenho depois que pensar em presente a altura pra dar pro Rezende. Porque depois do cara me dar um álbum só com figurinhas do Inaldinho, eu realmente não sei mais o que dizer, mano. Tô realmente chocado. Tô realmente chocado. A casa tá totalmente deserta. E eu tô morrendo de sede. Só que o medo de encontrar alguém aqui essa hora é muito grande. Essa casa é muito grande, velho. Tá, deixa eu ver. Deve ter água aqui. Tava com muita sede. Vamos voltar agora pro meu quarto. Que agora tá na hora de dormir. Essa é uma parte da casa que eu não tinha frequentado ainda. Será que pra cá dá alguma... Aqui tá trancado. Aqui. Aqui tá aberto. E aqui dá lá pra fora. Caramba. Vocês acham que eu tô brincando, mano? Mas é uma casa que é muito fácil de ficar perdido, velho. Caraca. Aqui abre. Deixa eu ver. Pra cá. Tá chovendo. Vou voltar pra aquela porta. Essa casa é muito grande, cara. E além de ser grande, é antiga. Então dá realmente um pouquinho de medo. Aqui é o quê? Aqui é o... Aqui é tipo um banheirinho. Caraca. Um banheirinho, mano. Uma bola ali também. Eu vou parar de ficar explorando a casa essa hora. Porque senão eu vou acabar ficando perdido. A casa é muito grande. Pô, mas pera aí, pô. A casa tava deserta. Eu passei aqui e não tinha ninguém. E do nada o resenha tá aqui. O que é isso, mano? Cara, você me deixou levar. Vocês não vão dormir não, mano? Cara... Pô, fui pegar o maior aqui na madrugada. Pô, tá rolando maior resenha. Eu fui lá e voltei. Não, mano. Vai dormir, senhor. Pelo amor de Deus, mano. A gente vai agora ter uma reunião aqui. Ah... Tô produzindo um roteiro aqui. Entendi. Para de trabalhar um pouco, residente. Pô, velho. Não, não. Boa noite pra vocês, amigos. Boa noite. É por aqui, na casa grande. Tô com medo de ficar perdido. Acho que é aqui mesmo, tá? Meu Deus, mano. Dudei sim pra beber água. Do nada é uma resenha na sala, pô. Eu sei que o meu quarto é o do fundo ali, né? Tem que tomar cuidado pra eu não entrar no quarto errado. Mas no caso do quarto, meio que não tem como. É uma opção só. Eu vou tentar entrar sem fazer barulho pra não acordar a leninha. Amanhã eu volto com vocês. Bom dia, gente. Acabei de acordar. Primeira noite aqui na nossa mansão de praia. E, mano, não precisa de nenhum dia pro meu quarto ficar uma bagunça. Tênis jogado, cobertor jogado, drone. Tem um drone ali também. Mochila, mala, álbum de figurinha, boné. Nossa senhora, mano. Como é que duas pessoas apenas conseguem fazer tanta bagunça em tão pouco tempo, velho. Caramba. E assim, gente. Já acordei, já coloquei a minha roupa. Porque hoje começam as gravações. Se bem que se eu já tô gravando esse vídeo desde ontem, as gravações meio que já começam. Mas, enfim. Hoje começam as gravações pra valer. O vlog de uma hora é um vídeo à parte. Vou descer, vou tomar um café da manhã. Porque hoje o dia vai ser muito longo. Vamos tomar um café da manhã aqui. Opa, já tem gente acordada já. Já me filmou. Ficou, ficou nervoso. Ficou nervoso. Cheguei com uma câmera na cara dele e chegou nervoso. Cara, você trouxe uma força superior pro café. Só vim te dar bom dia, cara. Bom dia. Bom dia. Bom dia pro vlog. O Thiago já tá acordado também. Tá trabalhando, filho. A única pessoa que acordou tarde foi você. Não. Cedo nada. Cedo nada. Nove, dez é tarde. Tarde de brincadeira. Esses aqui acordam cedo. É, né? Esse é bom dia, amiga. Você marcou, né, amigo? Ah, dez horas, né? Então. Bom dia, amigos. Como é que vocês estão? Como é que foi acordar aqui com essa paisagem maravilhosa? Incrível. Padrão pra vocês, né? Vocês já são cariocas e já acordam com isso todo dia. É. Pra mim que sou mineiro, eu vejo isso aqui e eu me sinto em outro país. Mas, enfim, a gente vai tomar meu café da manhã que eu tô morrendo de fome. Ai, gente, você acordou também, né? Acordei. Bem que eu vi que não tinha ninguém no meu quarto que eu acordei. Estava capotado ainda. Você acordou muito cedo? Cinco da manhã. Cinco da manhã? Cinco da manhã. Foi de mar, né? Ele tá de prova. Você também acordou cedo? Acordei até quatro e meia, mano. Que isso. Vocês estão doidos aí. Vocês estão muito focados. E o Rezende? Rezende só três horas da tarde, né? Acordou três horas da manhã, né? Acordou. Olha pra você ver. Deixa eu ver o que tem pra comer, gente. Olha pra você ver. O pessoal aqui faz umas tapioquinhas assim. Vamos comer uma tapioca. Olha, mano. Queijo, pão. Coisa linda. Parece hotel isso aqui, pô. Pera aí, pô. Pera aí, pô. Pegar aqui um pratinho. Pegar aqui uma tapioquinha desse jeito assim. Gente, é mini. Que coisa fofa. Uma mini tapioca. E aí? Mais pessoas se acordaram. Bom dia, amigos. Opa, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Tudo agora? Hora de acordar? Acordei agora. Você tá fazendo ali, pra mim, o meu lanche ali já? Trouxe, trouxe. Aham, se você quiser. Se eu não faz a sua pra você ver se não vai acabar. Montei meu café da manhã. Coloquei duas tapioca, ovo e iogurte. Ou seja, meu café da manhã tá fitness. Tá fitness o meu café da manhã? Muito. Eu tô orgulhosa de você. Exceto pelo iogurte, né, Aninha? Mas iogurte é proteína. É de morango, frutinha. Metade aqui é açúcar, né? Não. Olha pra vocês verem. Para. Vocês estão me deixando com coisa na consciência. É fitness, tá? Pelo menos deixa eu acreditar que é fitness. Aconteceu a coisa que uma pessoa que tá na praia menos quer que aconteça. O tempo fechou completamente. Dá pra ver pela cara da Aninha de tristeza, né, meu bem? É, gente. Eu sou mais conhecida como pé de pinguim. É só pisar na praia que eu trago a Antártica junto. Como vocês podem ver, tá chovendo muito, o tempo tá completamente fechado. E a ideia hoje era fazer vídeos de praias, curtir um pouquinho o mar. Mas pelo visto, a gente vai ter que ficar dentro de casa. Como tá chovendo lá fora, o Matheus, olha só, tá um passo à frente. Tá jogando videogame, cara. Tu sempre anda com videogame? Cara, esse videogame aqui foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu coloco ele na lancheirinha ali. Tem o modo portátil pra jogar quando não tem TV. Quando tem TV eu taco ali, ó. E vira a diversão da galera. Aqui, ó. Rinaldo. Vamos jogar. X1. O cara é imenso. X1. O cara é imenso. X1, Rinaldo. A manete que é de 1 vira de 2. Vira de 2. Tu tá um passo à frente do mundo. O que é isso? Mano, entrei na cozinha agora. E, ó. Do nada. Um bolo de cenoura. Ele tá aqui dando bobeira e... Eu acho que eu vou pegar um pedacinho. Não, Rinaldo. Esse bolo é meu. É meu. Você tava aí o tempo todo? É claro. Tô vigiando o bolo. Dá licença. Que eu vou ter que tirar daqui, tá? Eu não entendi nada, mas tudo bem. Tudo bem. Eu vou pegar aqui na dispensa um chocolate, tá? Tava querendo mostrar pra vocês uma coisa na praia. Só que eu não sei se eu posso ir porque tá chovendo e eu tô com medo da câmera molhar. Mas eu vou mesmo assim. Corre, 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 corre. Que que é isso? Isso é um abacaxi mini? Mano, de onde surgiu um mini abacaxi? Eu ia tentar mostrar pra vocês um barco que a gente achou aqui na nossa casa. Mas eu achei um mini abacaxi. Eu não sei se é um abacaxi que ficou pequenininho ou se é um abacaxi que acabou de nascer. Deixa eu voltar pra dentro. Você gosta de abacaxi, Rafa? Eu gosto. Quer trocar um mini abacaxi por uma fatia do seu bolo? É, não. Obrigada. Entendi. Perfeccionou. Bom, vamos então dar uma olhadinha nesse mini abacaxi que eu encontrei, velho. É um abacaxizinho. Bom, vamos colocar ele aqui e eu vou tentar partir ele. Pra gente tentar ver se esse negócio realmente é um abacaxi. Peguei uma faquinha de cozinha e ó, vamos abrir ele. Porque eu tô realmente bem curioso. Pô, isso aqui não tá parecendo muito um abacaxi não, hein? Deixa eu partir no meio. É um abacaxi filhote. Tem gosto de abacaxi, mas é um pouco amargo. Como se tivesse meio verde, sabe? Parou de chover e o pessoal decidiu fazer um churrasco. E eu acabei de receber uma solicitação que falaram que o churrasqueiro que tá fazendo a carne não tá tendo competência pra fazer ela. Então eu tô indo lá porque vocês sabem que de churrasco, mano, deixa com o pai. Deixa com o pai. Entendeu? Se vocês acham que eu bato e tapam bem, churrasco eu faço três vezes melhor. Cadê o churrasqueiro? Ó, o Rezendão também dizem que faz carne. Aqui ó. O quê? Pode levar algemado. Por quê? Deu ruim. Que a gente tá cometendo crime aqui, né? Por quê? Pô, tá dando errado, cara. Tá ficando ruim? É, foi uma peça inteira de picanha pro lixo. Vocês tão sério? Por quê? Não, o que vocês fizeram? Calma. A gente botou muito sal, ficou marinando aí. Ai meu Deus. Olha aqui. Papai chegou pra salvar vocês, tá? Papai chegou pra salvar vocês. Me mostra o que você já fez. Deixa eu degustar. Prova aí a linguiça. Deixa eu pegar aqui ó. Vamos ver se a linguiça tá boa. A linguiça tem erro, né? Tem. Saiba que tem erro. Tem erro? Tem. A linguiça tá boa. A linguiça tá boa. Agora essa picanha ali ó. Não tá com uma crosta muito bonita, tá? Tá. O corte tá errado. Não, corte o corte eu não sei. Não foi a gente que comprou a carne. A carne chegou pra gente aqui e a gente tá trabalhando com o que a gente tem ó. Vem aqui, chega aqui ó. A gente tem aqui ó. Shoulder steak. Coisa linda. Coisa linda. Esse aqui eu vou jogar no teu peito papai. No meu peito? Vou jogar no teu peito. É de bike que eu mando pro gol, sabe né? Você chegou pra salvar? Cheguei pra salvar. Então vai. Eu acho que o Reinaldo é o cara do churrasco, né? Ô Rezendão, o que eu bato de tapão não é nem um terço do que eu sei fazer carne. Minha, nossa senhora. O cara puxa, assim, puxa a responsa. Ó, eu vou parar de gravar agora porque eu vou ajudar os meninos aqui. Porque eles tão passando um aperto danado. E daqui a pouco eu volto pra você só pra mostrar a reação dos meus amigos experimentando a minha carne. Aí ó, carninha pronta do Reinaldão, hein? Vamos ver, vamos ver. Ó. Ó. Que isso? Ó. Essa daqui não dá, essa daqui tá com um braço. Cadê? É, realmente é diferente, hein? É diferente? Tem alguma coisa diferente aí. Tem? Eu não sei o que ele fez não, mas... E aí? Nossa, cara. Gostoso? Sensacional. Ó, quer pegar uma pra vender? Hum, vamos ver. Quer pegar uma pra vender? Diferente, né? Bom, hein? Faz massagem na língua, família. Pode pegar a carne do pai, pode pegar. É isso. E aí família, o meu churrasco tá ou não tá aprovado? Não, aprovadaço mano. Eu tava assim, achando que era só conversa, mas realmente o cara... Rezendão aprovou, a parada tá da hora. Chegou a hora de ir embora. Como vocês podem ver, meu quarto tá com bagunça. Continua com bagunça, continua com algumas coisas jogadas, mas não tanto quanto antes. Você pode ver que minha mala tá arrumadinha. As mochilas já estão todas organizadas. Tem um fósforo no meu quarto e assim, não me perguntem o porquê tem isso aqui, mas tem. E eu nem acredito que acabou, gente. Foi muito legal, foram vários vídeos muito legais que a gente gravou. Foram dias muito legais, mas tudo tem um fim. Deixa eu pegar a mala aqui né, e vamos embora. Ai ai, vou sentir saudade dessa mansão de praia viu. Ai meu Deus, acordar com essa vista maravilhosa. Meu Deus do céu. Mano, esse vlog de uma hora, vocês estão pegando o início da viagem até o final. Então, a chance de terem vídeos que vão sair ainda, mesmo depois desse vlog tá no canal, é muito grande, tá? Então, saibam disso. Isso pode acontecer. Eu tô indo embora agora, mas os vídeos no canal aqui talvez continuem saindo, mesmo depois que esse vídeo tenha sido postado. Tchau. 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 Ai meu Deus, como é triste tá, tchau. Posso ir pra casa de vocês hoje? Posso. Posso? Posso mesmo? Posso. Ah, então eu vou pra casa de vocês, tô nem aí. Vamos? Vamos pra casa deles mesmo? Ué, vamos, eu não queria despedir mesmo. O Rezende já foi embora, gente. O voo dele era bem mais cedo do que o meu, então ele saiu cedinho, antes de todo mundo acordar, porque ele não podia perder esse voo. E agora nós estamos indo. É, Luizada. Vou sentir saudade, hein? Sabe, eu vou pra sua casa. Isso que não dá, né? Pra gente despedir não, vou pra sua casa. Tô nem aí. Já tamo no carro e ir embora, e... Eu tô com a sensação que a gente tá esquecendo alguma coisa. Pô, a GoPro pegou? Peguei, peguei GoPro. Peguei. As mochilas. Elas estão aqui e tem quatro malas atrás. Uma minha e uma sua, uma do Enaldo e a da produção. Acho que tá tudo certo. Tô com a sensação de que o carro tá mais vazio. Não sei. Ó, a minha tá aqui, a da Lara tá aqui, a do Enaldo e a produção, a do Thiago tá aqui. A gente não precisa esquecer nada não. Que Thiago? A mala do Thiago tá aqui. Não tá. Nem o Thiago tá aqui. Vocês não acordaram o Thiago agora? Pera, você ia acordar o Thiago, não? Não, não acordei. Eu não fiz. Não, eu acordei e o Thiago não tava lá. Eu já achei que ele tava lá no carro, aqui no carro. Eu achei que o Enaldo ia acordar ele. Ai, gente, ele tava no meu quarto, mas ele não tava quando eu acordei. Sim, mas quando a gente já viu o Thiago, achei que o Enaldo ia conferir. Será que ele foi correr na praia? Vem, eu tô agora chocado. A gente esqueceu o Thiago? Simplesmente? Esquecemos o Thiago? É, vão voltar pra buscar ele então. Ah, eu acho que o Thiago, ele já é mais. Ele é mais velho, né? Ele sabe se virar, não sabe não. Ah, ele sabe chamar um carro no aplicativo, né, gente? Tem uma mensagem dele no grupo, tá? O que que ele falou? Parece que ele tá bem bravo com a gente. Ele falou que já tá dentro de um ônibus. Mentira, ele nem chamou o carro, ele tá no... Tadinho! Nossa! Gente, eu achei que ele já tava no carro na hora que eu acordei. Meu Deus, chegando em BH, a gente tem que fazer alguma coisa pra compensar. Chegando em BH, a gente tem que dar um presentaço pro Thiago. Nossa, que legal. Esquecemos ele na praia. O que que ele tava fazendo, hein? Renaldo, dá essa figurinha do Neymar pra ele agora. Eu vou dar, eu vou dar. Eu vou dar a minha figurinha lendária do Neymar pra ele pra recompensar a gente ter esquecido ele na praia, cara. Tadinho, velho. Eu vou depois até mandar um áudio pra ele pra ver se tá tudo bem, mano. Nossa! Acabamos de chegar agora na casa da Rafa e do Luiz. Falei com vocês que eu ia pra casa deles e eu tava falando sério. Pra quem tá duvidando, olha ali. Conhece aquilo ali, ó. Vou ficar com saudade dos meus amigos ou pra casa de vocês. Esse aqui eu tô, pô. Tava com saudade? Tava com saudade. Vai ter uma saudade, mas tu chegou aqui então agora já tô mais tranquilo de novo. E sabe qual que é a única treta? Qual? Eu esqueci o Thiago lá na casa em Anga. Esqueceu o Thiago lá? Esqueci o Thiago lá. Mas eu acho que ele já pegou o ônibus pra vir. Só que mano, a gente saiu correndo e eu esqueci o Thiago na casa. Ficou? Ficou, pô. Coitado, Renaldinho. Eita. Pera, o sol até vibrou aqui. Ó. Vem cá, Luizada. Vem cá, pô, vem cá. É do nada. Aí vocês vão embora, me deixa aqui. Vocês esquecem de mim. Eu só fui fazer uma caminhada na praia. Caralho. Não, a sorte é que eu já tô dentro de um ônibus indo pra BH. Mas assim, se você tá achando que isso vai ficar assim, eu tô muito chateado e vai ter uma revanche nessa trollagem sua. Você vai ver, pode esperar. Tô falando sério. Mano. Vem, eu vacilei muito. Tem que ter ficado revoltado, cara. Ele tava só andando na praia, tu deixou ele lá. Quando eu volto, não tem mais ninguém. Cara, que pane. Caraca, mas ainda bem que ele já tá no ônibus. Esqueci o Thiago, mano. Na casa do Rio, Matheus. Que isso, cara? Acontece, mano. É sério isso? É sério. Não botou ele na fiorinha, mano? Cabia na fiorinha. Botava ele junto com as coisas aqui, tava confortável. O lance é que ele saiu pra caminhar na praia, a gente saiu correndo. Quando a gente foi ver, o carro tava com mais espaço do que na vinda. Mas enfim, agora ele já tá indo pra BH direto. É uma pena que ele não vem pra cá. Mas enfim, deixa eu entrar na casa dos meus amigos aqui. E depois eu tenho que fazer alguma coisa pra recompensar o Thiago por esse vacilo nosso de ter esquecido ele. E bom, o pessoal já tá aqui comendo. E uma coisa que eu gosto de vir aqui na casa da Rafa do Luiz é que sempre tem um banquete. É, sempre tem um banquete. Você acabou de falar isso. A gente é muito bem recebido aqui, mano. Até os 5 estrelas. E aqui, Giovanna, por que você tá sentada no meu lugar? Eu não sabia... Aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Desculpa, meu rei. Desculpa. Só pegar a caneca. Escuta, é meu lugar. É minha cadeira cativa aqui da Rafa do Luiz. A gente chega, desapropria as pessoas, come a comida delas. Por isso que a gente tem que aprender com eles, entendeu? Eu só tava querendo o que é meu por direito. Inclusive, ó. Esse chinelo aqui também não é meu, não. Deixa eu jogar bem... Tu não vai jogar. Joguei pra perto de vocês. Vocês estão no meu lugar, pô. Porque aqui na Rafa do Luiz tem até canequinha do Reinaldinho. Quem viu a temporada de vídeo que a gente gravou aqui, viram que ela todo dia é um banquete. Você não veio, né, meu bem? Não vi por causa da faculdade. Mas eu quero outra temporada de vídeos aqui. Você me chama, Rafa, de novo? Vou chamar. Pode ficar. Pode ficar? Comida não que ele fica mesmo, Rafa. É verdade. Aí era pra gente estar em BH agora. De subta a gente veio pra casa dele já. Pois é. Se deixa ele emenda. Sabe o que a gente vai fazer agora? Hã? São exatamente 11h22. Meio dia sai uma balsa que vai deixar a gente na praia. Eu lancei aqui. A gente tem que ir embora às 5h da tarde. Ô Lari, não empolga que a gente tem que voltar pra BH hoje ainda. É sério, Renaldo. Rinaldo, 5h que a gente tem que sair. A balsa volta antes. Nossa, gente. Meu Deus do céu. Que surto. Ai, meu Deus. Vou comer aqui que eu tô morrendo de fome. Foram horas de viagem até aqui no Rio. E agora eu mereço comer, né? Porque meus amigos eram banquete pra mim. Acabamos de tomar o nosso café da manhã. E sim, o pessoal me convenceu a ir pra praia de surto. Estamos abrindo as malas aqui, pegando o biquinho. Já tô pronta. Gente, que isso, gente. A gente tem voo hoje à noite. Não podemos perder. Mas, ok. A vida é uma só. Vamos viver intensamente. Vamos pra praia. Vamos para a praia. Vamos para a praia. Ai, meu Deus do céu. De surto. Vambora. Se eu perder meu voo, vou ficar uma semana na sua casa. Pô, tranquilo. Estamos indo em direção à praia. E pra ir pra praia, a gente tem que ir de balsa. E essa balsa fica no seu condomínio? Fica no condomínio. Opa. Tudo bom? Gente do céu, uma balsa. Aguardei teu lugar aqui, Enal. Na frente. Gente, aquilo ali é um bicho que tá atravessando? Olha. Ali, chegando na margem. É sério? Aqui tem jacaréu. Eu acho que é um jacaréu. É meme ou é zoeira? É sério. Parece um jacaréu. É sério? Aqui é um jacaréu. Passou um ou parece, juro por Deus. Você já viu o jacaréu aqui? Eu já vi. Moço vê, né moço? Gente do céu. Não falem até nome o jacaréu daqui. Tamo tentando agora ver se a gente encontra um jacaré. Tô firme e forte observando aqui o rio pra ver se a gente encontra alguma coisa. Mas até agora nem sinal do nosso amigo. A Aninha ama jacaré, né meu bem? Adoro jacaré. Esse eu vejo o documentário de jacaré. O povo doido de jacaréu. Gente, tem gente nadando ali, ó. No rio com jacaré. Caraca, mano. A galera pesca mesmo com jacaré aqui? Não, mas o povo foi mordido. Teve e a gente já foi mordida? Caramba. E tem mais gente ali no fundo, tá? Estamos chegando agora. Não vimos jacaré, infelizmente. Mas chegamos no nosso destino final. Eu achei muito chique, mano. Muito chique. No IBH a gente tem só carro pra poder andar ônibus. Aqui tem um barco. Gente, a gente tem que levar ele pra andar na balsa, Rio Niterói. É verdade. Eu quero que eu tô... É que agora a ponte a gente já não tem mais, né? Gente, eu tô gostando, gente. Voltou, voltou. A ponte voltou. Pô, tá de boa. Já voltou? Tem que voltar, gente. Mas por quê? Bateram numa ponte? O navio bateu na ponte. O navio bateu na ponte? Chocado. No caminho pra ir pra praia, eu achei uma casinha abandonada. Você gosta de lugar perigoso, né? Não, só quero ver aqui rapidão, ó. Gente do céu. Não vou, não. Já chega de lugar abandonado nesse vlog, né? Beira de praia sempre tem casa abandonada, hein, Lari? Eu não sei o que esse povo arruma que abandona casa na praia. Eu não abandonaria a minha, não. Se eu tivesse a casa na praia também não abandonaria, não. Eu ia ficar na praia todo dia. Só curtindo a vibe. Ô, papai. Chegamos na praia. Vida boa. Nem parece que eu vou ter que pegar um voo daqui a algumas horas. Nossa senhora, tá gelado, menino. Ninguém tá no mar, galera, porque a bandeira vermelha tá levantada, tá vendo? Ó, escrito alto risco. Salva-vidas colocam ela quando o mar tá muito bravo. Vamos ver. Se os meus amigos animarem a dar um mergulhinho no rasinho, eu animo também sem ir muito lá pro fundo. Mas vamos ver o que eles vão animar a fazer. E aí, amigos? Vai entrar ou não vai entrar no mar? Olha como é que tá essa areia aqui, Enalto. Vai entrar ou não? Ela vai me puxar lá, ó. Pique areia mó ver disso. Vamos, vamos catar tatuí. Vai jogar no mar? O que que é tatuí? O que que é tatuí, mano? Não, não. Os caras tão querendo jogar tatuí em mim. Sei lá o que que é tatuí. Eu vou embora. Vou ficar sentadinho aqui, junto com a princesa rainha. Ó, tá rolando aqui um futebol de altíssima qualidade. O que que é isso? Ô, Matheus, eu não sabia que você era craque assim, não. Pô, tá ligado, né? Aqui, ó. Joga pra gente pai. Cara, é o típico carioca da altinha. Ó. Já sai jogando. Quero ver aquela altinha que a bola não cai no chão. Vai lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. O que é isso? De calcanha? Ô, Matheus, eu não sabia que você tinha sabedoria de fazer, não. Acabou de chegar a comidinha pra gente na praia. A Rafa tá descascando a cabeça do camarão. O camarão veio como? Todo o cara pegou e jogou pra fritar. Mas, ó. Uma batatinha frita. Então, meu bem, uma batatinha frita pra você. Toma, linda. Ah. Gostou? Muito bom. Acabamos de sair da praia, gente. Estamos voltando aqui pelo mesmo caminhozinho. E juro, eu tô curioso pra ver o que que tem nessa casa aqui, Rafa. Ai, eu não tô, não. Oi, gente. Com casinha abandonada. Cara, olha ali, tem uma porta trancada ali, tá? Eu tô quente pra descobrir o que tem dentro daquela porta ali. Estamos agora voltando, já estamos aqui na balsa. E o piloto do barco falou pra gente que vai tentar levar a gente aonde tem jacaré. Pra Aninha ver o jacaré. O nosso capitão vai mostrar pra gente o lugar onde os jacarés costumam ficar. Pode ser que eles estejam lá ou pode ser que não. Mas tomara que a gente dê sorte. Chegamos no lugar que o jacaré foi avistado pela última vez. Dizem que ele foi avistado por aqui. Olha isso, gente. Eu não sei se estão conseguindo ver. Ali, ali, o jacaré. Ali, ali, ali. Meu Deus do céu. Ele tá quietinho. Tem um ali. Meu Deus do céu. Deu mais? Deu. Deu pra filmar. Gente, não sei se vocês conseguiram ver. Ele tá bem escondidinho. Mas nós encontramos um jacaré, cara. Que loucura. Você viu, meu bem? Eu vi, eu tô muito feliz. Olha esse jacaré que foi avistado hoje. Olha isso. Isso aqui é um vídeo, mano. Olha só. Olha o tamanho do jacaré. Esse vídeo do mês passado do jacaré que a gente acabou de ver aqui agora. Caraca. Acho que a gente não vai conseguir ver mais nenhum jacaré. Estamos quase chegando no nosso destino final. Mas, mano, dei sorte de conseguir ver um, viu? Dei sorte. Acabamos de chegar de novo na mansão da Rápido Luiz. E agora, mano, é contagem regressiva pra não perder o voo. Porque se não a gente perder o voo pra vir, vão perder o voo pra voltar. Vai ser a conta só de trocar a roupa, tirar um pouco desse sal do mar. E já vão partir direto pro aeroporto. Acabou a casa de praia, mano. Meu Deus. Eu vou sentir tanta saudade. Foi tão legal esses dias que eu passei gravando com a Rafa, com o Luiz, com o Rezende. Já estamos já com a mala, né, meu bem? Quase que a minha sai rolando lá pra baixo. Gente, eu tô com fome, meu bem. Você não tá, não? Não muito. A gente comeu bastante hoje, não? É, eu não comi muito, não. Já tá de noite, pra ser bem sincero. Se eu achasse alguma coisa pra comer aqui no aeroporto antes de embarcar, nossa, ia salvar. Diferente da vinda pra não perder nosso voo, a gente chegou cedo e já estamos na porta do nosso portão de embarque. Nosso portão, ó, é aquele ali. E, mano, já tô plantado aqui, filho. Se eu perder esse voo, tenho que ser muito lerdo. Lá no currículo de perder, ó, eu comprei um hotdogzão bolado, como vocês podem ver. E isso aqui vai semejanta, mano. Eu tô aqui, inclusive, tomando conta das malas, porque a Anitta tá trazendo mais rango pra gente, ó. Cadê? Que que você comprou pra gente, meu bem? Ó, pra você. Você mostrou seu cachorro-quente? Mostrei, pô. O que você tá rindo? Porque eu falei pra você não comprar. Toma aqui, ó. Não, a minha tava me zoando porque eu tinha pedido cachorro-quente e eu esqueci de pedir pra tirar mostarda. E veio cheio de mostarda. Mas tudo bem, pô. Vou comer e é isso. É a vida. Enfim, vou encerrar esse vídeo no mesmo lugar que ele começou. No aeroporto, dentro do avião. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Tchau.